olá galera bom dia mais um vídeo para o nosso canal galera e hoje a gente vai começar a fazer uma limpeza aqui no nosso terreiro muito mato aqui a gente vai fazer uma limpeza vocês estão chegando agora se inscreva aí no nosso canal dê aquele joinha aperta aí no nome vermelhinho se inscreve aí nosso canal para dar aquela força mostrando aqui a gente vai limpar tudo na enxada limpar o terreiro aqui que a gente mora no sítio é chamada de terreiro aqui precisar aqui do enxada vamos pegar a enxada vou soltar aqui os animais para dar uma comidinha aqui enquanto eu faço isso aqui os animais tudo mas eles comerem enquanto isso pessoal vou mostrando aqui onde a gente vai fazer a limpeza aqui ó vamos limpar tudo isso aqui com enxada a gente vai precisar de um enxado esse escador aqui as galinhas correndo atrás de mim mas não tem mais milhão acabou-se pé de manga aqui a gente vai limpar também que você que você precisa de uma limpeza aqui depois eles estão aqui a gente vai me de uma limpeza e eu me de uma limpeza aqui a gentem desculpa Stira a gente tem que começar a limpeza logo daqui de fora limpar tudo de inchada aqui aqui vai dar uns 3 dias de serviço eu acho é isso aí pessoal já mostrei aqui os cantos que a gente vai limpar agora eu vou dar um pausa aqui e pegar na inchada né eu estou aqui só em casa aí vou pegar a ficha acompanhe nosso vídeo vai ficar muito bacana quando a gente terminar a limpeza e aí e aí e aí e aí e aí eita pessoal já terminando de limpar aqui por fora agora é só pegar o rastelo para rastelar aqui o rastelo ficou lá no roçado aí quando for amanhã que eu vou rastelar aqui só amanhã hoje eu vou só limpar aqui por fora a gente já terminou aqui por fora a gente já terminou aqui é só no nosso rastelo da rodagem é só uma listinha a gente começar por aqui agora aqui onde o mato é maior é isso aí é isso aí pessoal aqui vai dar muitos dias de serviço que é muito mato vou limpar até lá no esquerdo dos porcos fazer uma limpeza geral aqui parou de chuver e está seco bom que ela trabalhar né mostrar aqui minha muda de manga que eu plantei naquele dia tirei todas as folhas dela essa daqui está amarelinha porque já estava amarelinha mas a outra ali está bem verdinha que não tinha essa foi amarelinha e é isso aí pessoal hoje a gente vai limpar os terreiros tem um Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.